Herberto No canto de um jardim, debaixo de troncos úmidos e folhas caídas, vivia uma lesma chamada Herberto. Como todas as lesmas, o Herberto passava os dias alegremente a comer alface, até a barriga não aguentar mais e ser outra vez. Hora de dormir. Um dia, depois de terem comido toda a alface que havia ali por perto, o Herberto e os seus amigos decidiram que só havia uma coisa a fazer. Partir em busca de uma alface. Desta vez, o Herberto resolveu ir sozinho e algumas horas depois, através de umas plantas altas, reparou numa aranha que estava a tecer uma teia. Que bela teia! Quem me der a poder tecer um padrão assim tão bonito com essa habilidade? Disse o Herberto. Chô, chô, disse a aranha, gesticulando com uma pata. Estás a estragar a minha obra de prima. Herberto continuou o seu caminho, mas o sol quente a brilhar lá no alto obrigou-o a refugiar-se num buraco ali para o próximo. A frescura debaixo da terra sabia bem. Por isso, avançou mais um pouco até encontrar uma colónia de formigas. Que grandes arquitetos que vocês são! Eu nunca conseguiria criar esses túneis tão complicados e tão bem construídos, disse Herberto. Fora da que é, sua lesma! Gritaram as formigas antes de começarem a morder. O Herberto sentiu-se um pouco ridículo e durido saiu dali o mais depressa propôs. Novamente, cá fora, o Herberto cruzou-se com um escaravelho busteiro, que empurrava uma bola feita de uma malcheirosa bosta de vaca. Mas que fascinantes esculturas tu estás a fazer, disse Herberto. Não me esquecerá de trabalhar-lhe. Saio dali para a sete. Ele esmungou o escaravelho. Herberto sentindo-se tão cansado e desanimado por não ser capaz de criar, como os outros animais, se ao menos pudesse encontrar um canteiro de alface. Mas onde? Para ter uma melhor vista, subiu a uma árvore. Quando Herberto chegou ao topo da árvore, já tinha escurecido uma mariposa que esvoçava por ali e começou a cantar. Todos me acham bonita e sei dançar, mas ao ouvir esse teu rostro no jardim, só penso quando eu queria pintar assim. Ao ouvir este aquele elogio da mariposa, todas as criaturas interromperam o seu trabalho e repararam como o seu jardim estava diferente. O Herberto também não queria acreditar quando olhou à sua volta e viu o seu rastro, ondulado e luminoso, a atravessar a paisagem e refletindo o luar. Herberto estava radiante com a sua criação. Mas mais feliz ficou quando avistou um delicioso canteiro de alface e viu todas as criaturas do jardim reunirem-se à sua volta para festejar a sua arte. Juntos fiaram, esculpiram, desceram, pintaram, comeram, dançaram e cantaram a noite toda. Fora, pela noite fora, até se renderam ao sono. Herberto foi o último. Antes de adormecer, contemplou o jardim. Uma vez mais, sorriu. Nessa noite teve os melhores sonhos que uma lesma pode ter. Aqueles feitos de baba brilhante e prateada e repletos de alface fresca. Vitória, vitória. Acabou-se a história. Vitória. Vitória. Vitória.